A paz do Senhor a todo, boa noite, passando aqui mais uma vez para nós falarmos de mais uma parábola, a parábola do amigo importuno. Essa parábola aqui é muito interessante, porque Jesus vai trazer essa ilustração e ele começa dizendo, disse também, qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo a meia-noite? Ele disse, amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo chegou à minha casa, vindo de caminho e não tem o que apresentar. Se ele respondendo de dentro do céu, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosdar. Digo-vos, porém, Jesus falando, digo-vos que, ainda que se não levantar a dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mista, ou tudo o que houver que Ele quiser, na verdade, tudo o que Ele precisar. Então, meus irmãos, é uma parábola curiosa, né? Quando a gente estuda, quando a gente lê ela, só de ler a gente já começa a entender. Do versículo 5 até o versículo 8, Ele está trazendo aqui uma amizade, né? Um amigo. Provavelmente eles são vizinhos, né? Pelo que dá a entender. E Jesus está dizendo essa parábola, diz que um amigo recebeu outro amigo meia-noite. Já pensou que horário? Meia-noite é o horário de estar dormindo mesmo. Mas ele recebeu o amigo meia-noite. E agora ele não queria ficar, receber o amigo, de qualquer jeito, de mão vazia. Vou recorrer ao meu outro amigo. E aí diz a história que ele vai na casa do amigo, bate na porta, e o amigo nem abre a porta. Lá de dentro ele fala, Olha, não posso te atender, já estou na cama com os meus filhos. Já é muito tarde. Aí Jesus vai dizer assim, mesmo que ele não levante. E respondendo, ele diz no versículo 8, Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação ou existência, né? Ele dará tudo o que o verbo esteve. Ele vai levantar, ele não vai aguentar, né? Porque ninguém aguenta, não vai ficar chamando, chamando, chamando. Não sei se já passaram por isso. Eu já passei. É muito tarde da noite, né? Até por momentos difíceis, né? De enfermidade, de acidente e tal. Já bateu na minha porta. Não é nem meu amigo, é amigo do meu filho. Mas de tanto chamar, chamar, porque eles iam insistir porque o caso era grave. E esse amigo, ao receber o seu amigo, ele achou que a necessidade de recebê-lo bem. E aí Jesus vai trazer essa narrativa muito boa, né? Que mesmo que ele não levantasse porque é amigo, Ah, meu amigo, ele pode esperar, mas ele vai levantar porque ele não vai parar. Então aí nasce também uma linha de amizade que um conhece o outro. Então esse amigo, ele levantaria de qualquer jeito para atender o seu amigo, porque ele sabia que o outro não ia desistir. E amigo, quando precisam do outro, nós estamos aí para isso. Então, meus irmãos, Jesus está trazendo essa narrativa. E no versículo 9 em diante, ele começa a dizer, E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Não tem melhor amigo que Jesus, meus irmãos. Ele aqui não está repudiando, ele aqui não está ignorando, ele está mandando a gente fazer isso. Eu, porém, eu vos digo. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Olha que coisa, é uma afirmação. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Meus irmãos, Jesus é muito lindo. Jesus é maravilhoso. Nós temos o privilégio de poder servir o Deus, que está de braços abertos a não fazer tudo o que nós queremos. Porque a nossa intenção, o nosso coração, às vezes, é mau. Mas ele vai fazer de tudo para que nós possamos estar bem. Jesus não mede esforço. Nunca mediu, nunca vai medir. Então, que nós possamos ter convicção, ter fé, ação e não desanimar. Muitas vezes, ele desanima, né? Ah, Jesus, meu melhor amigo, esqueceu de mim. Jesus jamais vai esquecer de você. Nós é que esquecemos dele, né? Às vezes, nós nos exenciamos a sua obra, mas ele jamais. Então, que nessa noite, essa parábola, ela venha a nos arremeter, a ter um contato maior com o nosso amigo, né? Essas parábolas que nós estamos dividindo aqui, alguns irmãos que também estão falando, até mesmo as irmãs. É muito bom isso aí. Que ideia maravilhosa. Que Deus abençoe. Foi muito bom. Fiquei feliz por ser convidado para participar. Então, contribui um pouquinho. Não conheço muito da Bíblia como eu gostaria, mas um pouquinho que a gente conhece, a gente também compartilha. E essa passagem dessa noite, ela nos arremete a termos mais união nos conjuntos. Temos tudo em comum. Se nós precisarmos de alguma coisa, vamos bater, seguir na porta um do outro. E se de repente for muito tarde, vamos insistir, porque é uma necessidade. Quem está nessa necessidade é que sabe o que está vivendo. Então, às vezes a gente procura, né? Como nós tratamos de um lado espiritual, às vezes nós batemos por mensagem. Manda mensagem, olha, eu preciso de oração. Eu preciso que você me avie em oração, me avie em oração com aquilo. Se for de ordem espiritual, amém. Se for de ordem material, também amém. Vamos ajudar os autores. Amigos, amigos, se ajudam. E Jesus está nos ensinando. Ele mesmo, ele está nos ensinando a pedir. Olha, vocês, pede que eu vou dar para vocês. Busquem e vocês vão me achar. Não está escrito? Buscar-lheis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Amigo, tem essas coisas. Não faz de qualquer jeito, faz de coração. No versículo do número 10 diz, porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abre-se. E ele vai narrar, né? O comprometimento aqui de qual pai... Está falando sobre família, sobre amizade aí. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar-vos boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai... Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que bênção, né? Mais uma vez, vamos ver aqui essa triunidade. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando. Jesus disse, meu pai trabalha e eu também trabalho. E nós devemos ser trabalhadores da obra de Deus. Não podemos desanimar. Diga para você hoje, nesta noite, eu estou dizendo para mim. Eu preciso ser mais amigo. Eu preciso ser mais irmão. Eu preciso ser mais pai. Eu preciso ser mais filho. Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Vamos ser uns com os outros, meus irmãos. Que esse laço, independente de placa de igreja, porque não vai entrar a igreja. A placa de igreja não vai entrar no céu. Vai entrar um povo lavado e remido no sangue do cordeiro. Por isso que eu falo que eu fico feliz por estar com vocês, independente de placa de igreja. Estou aprendendo e espero que estejam ensinando também. E que essa parábola dessa noite possa ficar gravada na tábua do nosso coração. Amizade, amigo, sinceridade, honestidade e pedir. Bate na porta do amigo que uma bênção grande você vai receber. Mesmo que o amigo esteja cansado, como ele é amigo, ele vai nos atender. Amém, meus irmãos? Então deixa essa parábola do amigo inoportuno. E Jesus nos ensinando a pedir, a buscar. Porque nós vamos ser atendidos e nós vamos achar o que buscamos. E o pai, os exemplos do pai, fala de família. Se nós sendo maus, nós somos maus. Nossa atitude só é boa quando nós estamos em Cristo, mas nós somos maus. Ele disse, se vós sendo maus, saib dar boas dadas aos nossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. O Espírito Santo é aquele que subiu pedindo. Olha, a preocupação de Deus é que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Então que nesta noite, aleluia, glória a Deus, o Espírito de Deus possa manifestar a sua graça, a solução dentro de nós. Nós temos esse sentimento de amizade, de vínculo, de união, de compartilhamento. Aquilo que eu preciso, que eu possa compartilhar com cada um dos irmãos e de vocês, vice-versa. E que Deus possa abençoar a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que Deus abençoe.